Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer unha turquesa com glitter e florzinha Bom meninas, para começar eu vou utilizar acetona e algodão para limpar a unha Vou usar o esmalte base, um rosa claro, esmalte de glitter, um rosa um pouco mais escuro, branco, um pincel de pontinha fina, um palitinho e um paninho para estar tirando o excesso do palito Bom, para começar eu vou passar uma camada de base em todas as unhas, nessas três aqui Bom meninas, essa é a primeira parte Agora eu vou mostrar como fazer a unha de turquesa com a florzinha Bom meninas, então para começar eu vou pegar esse esmalte mais clarinho e vou passar ele na metade da minha unha De cá para cá Vai ficar assim Agora eu vou pegar um pedacinho de papelzinho para colocar uma gotinha de esmalte Vou pegar o esmalte de glitter Vou colocar um pouquinho dele aqui Vou pegar agora o pincel Vou molhar a pontinha do pincel aqui E vou passar na pontinha aqui dessa linha de ponta a ponta Dá para ver ali um pouquinho do brilho, né Agora eu vou fazer as florzinhas Para fazer a florzinha eu vou pegar o esmalte branco Vou colocar uma gotinha dele aqui também Vou pegar o esmalte rosa mais escuro Também vou colocar uma gotinha dele aqui no ladinho Agora com o palito eu vou fazer florzinha de bolinha Vou começar aqui com o esmalte rosa Vou fazer uma bolinha bem no meinho aqui Não muito grande E agora vou pegar o branco e vou fazer as pétalas da volta Bom, vai ficar mais ou menos assim Essa é a florzinha Agora com o esmalte branco Eu vou fazer uma bolinha aqui mais um pouco na pontinha E outra aqui em cima também um pouco mais na pontinha Vou pegar agora um pouquinho do esmalte rosa E vou fazer as pétalas da volta também Bom, vai ficar assim Essas são as florzinhas Agora eu vou pegar um pouco desse esmalte rosa E vou retocar a pontinha aqui da minha unha Que ficou um pouco claro Bom, agora eu vou fazer a francesinha Com uma florzinha branca nesse dedo aqui Bom, vai ficar assim Agora eu vou pegar novamente o esmalte de brilho Vou colocar aqui Bom, lembrando mesmo que vocês podem fazer de qualquer cor Na hora de fazer a decoração com glitter Não precisa ser exatamente com glitter Pode ser com o esmalte de outra cor Pode ser com o esmalte branco, azul, enfim Vai da sua preferência Vai ficar assim Agora eu vou pegar o esmalte branco Vou colocar uma gotinha nele aqui Mais uma gotinha de esmalte escuro Vou colocar uma gotinha pequenininha aqui do ladinho Eu vou usar um pouquinho ele Novamente com o palitinho Eu vou molhar a pontinha aqui no rosa E vou fazer uma bolinha pequenininha aqui no cantinho A bolinha tá ali Agora eu vou pegar o esmalte branco E vou fazer as pétalazinhas de volta Bom, e essa é a minha florzinha branquinha Agora eu vou fazer, nesse último dedo aqui O mesmo desse aqui do meio, tá? Amém. Bom, agora, pra finalizar, eu vou pegar a base e vou passar uma camada de base por cima, tá? Bom, meninas, é isso aí. Agora, eu vou limpar, tá? As laterais. Bom, meninas, e é isso aí. Essa é a minha unha de turquesa com francesinha e florzinha. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um curtir, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e até o próximo!